O Exército Brasileiro doou para a Polícia Militar do Maranhão 50 fuzis que vão ajudar no combate a organizações criminosas interestaduais principalmente as que praticam tráfico de drogas e assalto a instituições financeiras O Exército está sempre pronto a esse tipo de parceria e essa coincidência dessa doação inicialmente de 50 fuzis que poderão inclusive acontecer em outras doações Na ocasião, o governador destacou a importância da parceria para o aumento da capacidade da polícia no Estado e na garantia da aplicação da lei Nós sempre buscamos unir esforços em favor da segurança pública nesse caso nós temos a parceria do Exército mediante a doação de fuzis que se somam àqueles que nós próprios adquirimos com recursos do governo do Estado de modo que nós estamos incrementando a capacidade das polícias do Maranhão de garantir a aplicação da lei